Oi pessoal, eu sou a Rafa e a programação cultural para este fim de semana está recheada de atividades. Na sexta-feira, aqui na Estação Valongo, acontece a Feira Centro com Arte. E já que você vai estar aqui, você pode esticar e conhecer também o Museu Pelé, que conta a trajetória do Rei do Futebol. Já no sábado, acontece a Feira de Antiguidades, na Praça Rotary, no Gonzaga, com várias peças de decoração antiga, moedas e porcelana. E na ponta da praia, novos expositores vão comercializar os seus trabalhos em artes plásticas, esculturas e fotografias. Para mais informações, confira o site da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br. Eu fico por aqui e até a próxima!